Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Meus queridos, eu tive uma ideia bacana aí, já que nós não estamos conseguindo trazer carros, então o que eu pensei? Pô, eu tenho umas fotos muito bacanas que eu fiz, que eu, enfim, quem gosta de carro, né galera, passa uns carros que você gosta na sua vida, você tira umas fotos pra guardar de recordação, eu falei, meu, por que não mostrar essas fotos? Vocês gostaram tanto, né, de fotos de miniatura? Vamos ver se vocês curtem essas fotos desses carros. Meu, são carros assim, bem legais, vocês já viram aí no título, que é o Vectra Elite 2.4, ó, top esse Vectra que eu tinha, eu fiquei vendo as fotos e me deu até saudade do carro, eu falei, caraca, mano, se a gente vende os carros, depois fica com saudade, né, é complicado. E o Fluence GT Turbo, ó, da Renaultzão, o primeiro esportivo aí que a Renault trouxe, né, aí depois veio o Sandero RS. Então, galera, eu espero que vocês gostem bastante, né, desse clipe aí de fotos que eu fiz pra vocês. Os homens arrebentaram no último vídeo, nos comentários, ó, deixaram as mulheres até acanhadas, só uma mulher comentou, só, ó, deixaram as mulheres acanhadas, no outro retrasado, só tinha nada mulher comentando, né. Aí os homens veem nesse outro vídeo, no último vídeo, tá, lascaram de comentários, as mulheres subiu, só uma mulher comentou, eu acho que era o cara, o cara, o cara é intimidado aí pelos homens do canal, né, subiram as mulheres, só uma comentou, caramba. Mas muito obrigado, galera, muito obrigado pela força aí, por ajudar, arrebentaram o like, olha, obrigado mesmo, muito like teve no vídeo de, de clipe, né, de fotos de miniaturas, e agora que eu tô fazendo esse de carros, e aí vocês me complicam, né, galera, que aí vocês gostam pra caramba, aí eu vou ter que ir mais pra frente fazer outro. Eita, mas tudo bem, a gente faz, tirar umas outras fotos bem bacanas de miniaturas, a gente faz, mas vamos deixar um pouco mais pra frente, né, vamos trazer miniaturas no próximo vídeo, e espero que vocês gostem bastante, galera, fiz com muito carinho aí, é de uns carros que eu tinha, que eu gostava pra caramba, né, foi muita lucro também, não consegui comprar esses carros, nem acredito que eu tive esses carros na minha vida. São carros que você nem vê muito no YouTube aí, porque o pessoal não tem, né, e quem tem, claro, não é youtuber, não faz vídeo desses carros. Bom, não sei, né, talvez você possa estar falando besteira, posso até ter, né, às vezes eu não procurei aí, não achei. Mas tem, claro, tem alguns vídeos, mas você que é novo no canal, faça um tour aí no canal, que tem muitos vídeos legais, muitos vídeos bacanas, vocês que são novos, sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos a este canal, né, os novos, os antigos, e os que vão se inscrever ainda, sejam bem-vindos, e não esquece, galera, de se inscrever, de dar aquele like, aquele comentário pra ajudar aí a divulgar o canal, ajudou bastante, teve bastante visualização no último vídeo. Meus queridos, fiquem com esse vídeo, espero que vocês gostem bastante, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui! Tá muito frio, galera, tá frio uma caramba! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL